Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu estarei mostrando as minhas guitarras que eu tenho usado na quarentena pra estudar, pra aprender novas músicas, pra tocar em banda, com igreja. E eu irei mostrar elas agora pra vocês. Então já se inscrevam no canal aí, deixem o like e compartilhem com seus amigos pra ajudar aqui o canal a crescer. Então, bora pro vídeo. Bom, a primeira guitarra é essa Les Paul aqui da Hurricane, que é uma Les Paul que tem um design sensacional. Gosto muito da... ela é tipo madeira aqui, sabe? Assim, essa cor dela aqui é muito bonito mesmo. Eu acho muito lindo. Aqui o braço, a mão do instrumento, né? Da Hurricane. As tarrachas, as tarrachas delas são muito louras também. Essas tarrachas aqui da Hurricane. Marcação, né? A madrepela, né? Bem tradicional, o meu de Les Paul. Ela tem o timbre bem... É... Como que eu falo? Bem fechado, assim, da Les Paul mesmo. Mais forte. Mais, é... Mais fortão. Mais abafado, assim, sabe? Bem timbrelão da Les Paul mesmo. O braço dela é colado. Esse aqui é um ponto muito bom, né? Pra guitarra Les Paul. Os captadores delas são muito bons, muito... Gostei muito. Eu tive muitos captadores. E ela é uma guitarra muito... Eu tenho usado ela com bastante frequência aqui pra gravar os vídeos pro canal. É uma guitarra que dispensa comentários. É muito bom, né? Eu gosto muito dela. Bom, a próxima guitarra é essa Grooving aqui. Essa Grooving, se não me engano, é o GCO500, essa guitarra. Ela é 24 trastes. Né? É... Marcações de bolinhas. É... Tem o Floyd Rose aqui. É... Só que o Floyd Rose dela eu travei. Porque esse Floyd Rose, ele... Ele... Ele não é muito bom, essa ponte aqui, sabe? É uma ponte barata mesmo. Eu travei ela. É... Chave de 5 posições, né? Dois Knops, um de volume e um de tone. Esse de tone é interessante porque ele funciona como se fosse um filtro, né? Você tira, fica mais grave, você coloca. É mais agudo. É bem prático mesmo. Essas guitarras que têm apenas um Knops de tone. Eu acho bem prático. É... Configuração Humbucker, single Humbucker, né? É... Tarraxas dela... Eu acho as tarraxas dessa guitarra muito bonitas. Elas são... Interessantes. Eu acho... Tarraxas bem bonitas. Aqui pro outro lado. Eu acho. E... Ela é uma guitarra que tem um acesso aqui na parte mais aguda. Ela tem um acesso nessas casas que são mais difíceis. Tem um acesso muito confortável. Né? Olha o foi play dela. Que jeito que ela tem. Tipo um... Um bom aumento aqui. E atrás dela também tem. Olha essa. Interessante. É... A guitarra aqui é bem pra tocar Shredded mesmo. As coisas mais rápidas. Eu gosto de usar bastante ela. Temos essa outra aqui que é outra Grooving também. Incrível que pareça. É outra Grooving. Olha lá. É... Essa aqui é mais simples. É uma Stotocaster. É... Uma Stotocaster. Configuração Humbucker single-single. Chave de 5 posições. É... Muito parecido que é... É... Estotocaster mesmo. Só tem um... Humbucker aqui diferente. Né? Porque... As Stratos mais clássicas. Tendo single-single-single. Né? Que tem um Humbucker. Né? Que é bem... Versátil mesmo. Né? Esse Humbucker. Pra tocar os negócios mais violentos. Né? Essa aqui. Ó... É... Uma... Uma coisa interessante sobre ela. É que ela tá afinada... É um tom abaixo. Tá em Ré. A afinação dessa guitarra aqui. Porque eu toco os negócios mais pesados com ela. Tipo Motley Crew. Assim. É... Umas coisas mais pesadas. Eu uso ela com essa afinação. Assim. Porque aí as outras eu uso a afinação normal. E essa aqui eu uso uma afinação diferente. Né? Então essa aqui é a outra Groovin. É Groovin... É... New York Series. Tem que pra vocês verem. New York Series. Da Groovin. E é isso aí. Vamos pra próxima guitarra. Bom, a próxima guitarra é... Essa Estatocaster aqui. É... Estatocaster da Condor. Né? Essa aqui é pontuda aqui. Diferente das Estatocaster da Fender. Essa aqui é pontuda. Essa guitarra aqui eu tenho um carinho enorme por ela. Porque ela foi minha primeira... Minha primeira guitarra. Essa aqui. Essa tem uma cor que eu acho que... Essa cor aqui é muito bonita mesmo. Foi sensacional esse vermelho aqui. Né? Cor muito bonita mesmo. Atrás. Que o... O logo da Condor. Né? A guitarra com a Iniciante, né? Bem simples. E eu gosto muito do time dela. Ela é... Uma Strato. É... Três símbolos. E a captação dela não é grande coisa não. A captação bem simples mesmo. É... E ela é uma guitarra com até um carinho enorme. Por causa dela ser minha primeira guitarra, né? E tem esse valor sentimental, né? Que pega... Da... Da guitarra. A tarraxa dela eu troquei. É... Coloquei com trava. Deixa eu mostrar melhor aqui. Aí. Coloquei com trava. As tarraxas com trava. Nela. Porque as que veio nela são da Condor. Não é que as que veio nela são muito ruim, não. Não achei tão ruim assim. É... É... Ela... É... É... Ela... Era uma tarra que era média. Porque saiu bastante afinação. Aí eu resolvi colocar... Comprar essa aqui com trava, né? Pra segurar melhor. E... E funcionou. Funcionou bem. E a ponte dela é tremor, né? Bem instantáculo. Cássio mesmo. Ponto tremor. Chaves sem posições. E eu acho que é isso aí. Isso mesmo. As guitarras que eu uso. O importante também é que... É... Não é muita guitarra, né? Que manda mais é o guitarrista. Quem toca, né? Guitarra. Porque você pode, por exemplo, dar uma guitarra que é... Meia... Meia boca, assim. Um guitarrista que já é bom, né? Inclusive vai conseguir tirar o som bom dela. Porque depende mais é o guitarrista. Não é a guitarras. Pode... Pegar aí os guitarristas aí. Começaram... Com guitarras mais... Mais baratas, né? Todos os guitarristas, né? E o que manda é se estudar bem. Se saber bem. Tocar. Tocar com a guitarra e estudar bem, né? Bom... Então eu acredito, assim, que os equipamentos mais caros... Eles ajudam, sim, muita gente. No entanto, existe uma frase... Que fala, é o seguinte... É... Faça muito com o pouco que você tem. Então, eu acredito, assim, que não adianta você ter uma guitarra muito cara mesmo. Uma Lipson, uma Fender, assim, de 20 mil reais. E, tipo, se não saber tocar ela, não vai adiantar nada. Então, essa frase, ela exprime bastante esse comportamento, né? Faça muito com o pouco que você tem, né? Então, é... Mas o foco... Um enfoque... Mas devia ser estudar, né? Claro que os equipamentos... É... Bom... Às vezes ajudam muita gente. Mas... Estudar tem que ser um enfoque também, hoje em dia. E, né? Na nossa vida musical também. E é isso aí o vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo agora, no final. Tocando com as quatro. Com as quatro guitarras minhas. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.